E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos com um clássico, Paulaner Half Weisbier. Dando sequência a essa microsérie de rótulos da Paulaner, hoje nós vamos com aquela que é o carro-chefe da cervejaria, mesmo não tendo sido o primeiro rótulo produzido por uma das maiores de Munique, uma das clássicas seis de Munique, Paulaner. A Paulaner Weisbier, lá na Alemanha, também é conhecida como Natur Trub, que significa Trub natural. Trub são os sedimentos que ficam dentro da cerveja. Ela também é conhecida pela alcunha de Half Weisbier. O que seria isso? Half significa levedura, Weisbier é trigo. Então ela é uma cerveja de trigo que ainda tem as leveduras, que tem os sedimentos. Em suma, é a clássica cerveja de trigo alemã não filtrada, onde você tem todas aquelas sedimentações, você tem aquela aparência turva, todos aqueles clássicos elementos visuais e sensoriais que uma típica cerveja de trigo alemã nos traz. É um rótulo sem muitas informações. Ingredientes. Água, malte de trigo, malte de cevada, extrato de lúpulo, lúpulo e levedura. Não traz aqui o índice de amargor, 5,5% de graduação alcoólica. É uma cerveja original de Munique, segue a risca Heinheitskebot, que é a lei de pureza alemã, que só permite a utilização dos 4 ingredientes básicos, água, malte, lúpulo e levedura. E hoje é o carro-chefe da cervejaria no mundo. Provavelmente o estilo Weisbier é o estilo alemão mais conhecido e mais consumido no mundo. É uma cerveja de alta drinkabilidade, uma cerveja fácil de beber, eu considero sempre uma das melhores portas de entrada pra quem quer mergulhar nesse universo de cerveja artesanal. E a Paulaner é um dos melhores exemplares que a gente tem aqui no Brasil. Por ser uma Weisbier original, uma das melhores Weisbier do mundo, uma referência do estilo, e por ser de fácil acesso. Você encontra a Paulaner em supermercado. O preço nem sempre é muito atrativo, mas é uma cerveja de fácil acesso. Sem mais delongas, vamos pro copo. Vamos dar aquela chacoalhada básica pra que a gente possa trazer os sedimentos pra dentro do copo de cerveja e aos poucos ir servindo toda essa belezura. As cervejas de trigo costumam espumar bastante. Ela tem muita proteína, então é normal essa formação de espuma. É uma cerveja linda. Os aromas típicos da Weisbier já estão tomando conta aqui. Dá pra sentir. Cravo e banana explodindo aqui, tomando conta aqui. Eu não preciso nem me aproximar muito pra poder sentir esses aromas. E aqui temos a Paulaner. Clássica Paulaner. Ela é de uma coloração não tão branca quanto o nome Weisbier sugere. Ela tem uma coloração alaranjada, opaca, extremamente turva. Muita banana, principalmente banana. Ela é muito opaca, eu não consigo ver absolutamente nada do outro lado. Ela é de uma cor muito bonita, é um alaranjado muito bonito. Saúde. Nesse primeiro gole veio só espuma. Esperar um pouco dessa espuma baixar pra que a gente possa degustar melhor essa cerveja. Enquanto isso, eu fico aqui me deleitando com os aromas. É, não é à toa que ela é uma referência do estilo. Ela é perfeita no que ela se propõe. Condimentada, na boca, muito aveludada. Corpo médio pra médio alto, mas muito aveludada, bem carbonatada, extremamente carbonatada. lúpulos trazendo muito equilíbrio. É uma cerveja que, apesar do dulçor, ela não é enjoativa, ela tem essa pegada muito arredondada do equilíbrio entre o dulçor do malte e o amargor do lúpulo. O amargor muito neutro, muito limpo, que tá aqui presente só pra trazer equilíbrio. O lúpulo aqui não é protagonista, ele não busca chamar atenção pra si, mas ele contribui pra que ela não seja uma cerveja extremamente doce, principalmente porque ela leva malte de trigo que já é mais adocicado, ela leva malte de cevada e provavelmente leva malte munique. Eu não conheço a receita da Paulaner, mas existe uma possibilidade de um dos maltes utilizados ser o malte munique justamente porque ela é uma cerveja originária da região de Munique, na Bavária. Uma das características que difere a Paulaner de muitas das Weissbeers produzidas tanto naquela região ali de Munique quanto no mundo inteiro é o fato de que ela leva na sua base a levedura ale pra trigo, mas ela leva também levedura lager. Ela é uma cerveja que tem dupla fermentação, sendo uma dessas leveduras lag, justamente pra que ela tenha um processo que traga uma muita leveza e menos esterificação, que já é um estilo com muita característica sensorial, tanto no aroma quanto no paladar, quanto na textura. A Paulaner tem uma característica de trazer no seu rótulo Weissbeer a utilização tanto da levedura ale, que são as leveduras de cerveja de alta fermentação, quanto a levedura lager, que são as leveduras de baixa fermentação super tradicionais na escola alemã. Bom, enfim, uma cerveja impecável, uma das melhores representantes do estilo no mundo, uma autêntica representante do estilo, originária da Baviera, originária de Munique. A Paulaner é uma das seis grandes cervejarias de Munique, ela é uma das cervejarias que está presente na Octoberfest, ela é uma das cervejarias tradicionais da região da Baviera. Então, a Bebeira La Paulaner se está degustando realmente história, se está degustando um exemplar que é digno do estilo e, obviamente, uma representante sem defeito nenhum do que ela se propõe a uma Weisbeer. os iniciantes podem cair dentro, mergulhar de cabeça que vão se apaixonar, vão se apaixonar. Uma das melhores portas de entrada que existem são as cervejas de trigo e nada melhor do que uma cerveja de trigo autêntica alemã. E, ainda mais, uma das maiores produtoras e, talvez, uma das cervejarias que mais tem expertise na produção desse estilo em toda a história. Iniciados se ainda não provaram a Paulana estão perdendo tempo porque é obrigatória. É uma cerveja que é uma referência tanto no estilo quanto uma referência histórica e uma cerveja de fácil acesso no Brasil. Ela, inclusive, é fácil de se encontrar em alguns bares na versão de shopping. Super fresca, não pastelizada, inclusive. Não vale muito a pena correr atrás. Quem ainda não provou é um rótulo que eu considero obrigatório para qualquer um. Gostar ou não gostar vai de cada um. Mas, independente disso, é uma cerveja obrigatória para quem está começando ou para quem já é um iniciado dentro dessa jornada de cervejas especiais. E, para encerrar a noite, nada melhor do que ficar aqui curtindo esta que realmente não é a primogênita da cervejaria, mas, certamente, é o carro-chefe e carrega consigo esse título com muita dignidade e propriedade. Saúde! e aí é o carro-chefe é o carro-chefe é o carro-chefe é o carro-chefe que está é o carro-chefe